Essa série de vídeos foi postada originalmente no Facebook no ano de 2017, mas como os temas continuam sendo relevantes e muita gente ainda não viu, eu resolvi repostá-la. Então inscreva-se no canal e clique no sininho pra receber notificações e acompanhar mais essa série. Vamos ao vídeo. Ontem eu postei uma imagem com uma frase, hoje eu quero desenvolver um pouquinho mais o assunto. Basicamente a coisa toda se resume a mexer até ficar bom. É isso aí. É engraçado que eu conheço algumas pessoas que têm muitas regras com relação a áudio, a música no geral. O cara, por exemplo, eu não acentuo mais do que 4 decibéis em determinadas frequências. Eu não comprimo mais do que 4 dBs. Eu não isso, eu não aquilo, sei lá. Quando eu equalizo eu sempre subtraio ao invés de adicionar, sabe, coisas desse tipo. E aí essas pessoas pegam alguma mixagem que eu fiz ou acompanham alguma mixagem que eu fiz e falam assim, mas peraí, você subiu 18 dBs de grave nesse contrabaixo aqui, por exemplo? Subi. Por quê? Porque eu achei que soou bem. Te soa mal? Não. Então é isso que eu fiz. Foi assim que eu consegui esse som que eu tô ouvindo aqui. Ah, mas você comprimiu 10 decibéis nessa voz assim? Foi, foi. Por quê? Porque eu achei que soa mal, mexi até ficar bom, entendeu? Ah, você usou dois compressores nessa voz? Usei. Por quê? Porque eu achei que soou melhor com dois compressores. E também tem o outro lado, né? O cara que chega e fala assim, mas peraí, mas esse contrabaixo aqui, você não mexeu em nada? Você deixou ele do jeito que foi gravado e como foi pra mixagem? É. Por quê? Porque eu achei que tava soando bem, não tinha por que mexer. Então é engraçado, como as pessoas às vezes na cabeça elas fecham uma ideia de que ah, tem que ser assim, é assim que é a forma correta e tal, e isso acaba impedindo elas de ter um bom resultado, entendeu? Porque a coisa simplesmente é mexer até ficar bom, entendeu? É você colocar ali e você tá ouvindo uma coisa. Se o som é bom, não tem por que mexer. Mas se o som não está bom, mexe até ficar bom, entendeu? Comigo principalmente, que eu pego muito trabalho de fora pra mixar, né? Então o cara gravou na casa dele e tudo mais, às vezes é um cara que não tem muita experiência e tal, e chegam algumas coisas que às vezes você ouve e você fala assim, putz, essa guitarra aqui, se não torcer ela, se eu não equalizar radicalmente, se eu não comprimir radicalmente, eu não vou ter um bom resultado com ela. Então vou mexer, vou mexer até ficar bom. É isso que eu queria falar por hoje. A gente se vê em breve. Valeu! Agora eu quero te dar um presente. Baixe o meu ebook gratuito 5 Dicas para Produzir Sua Música em Casa. Vou deixar um link em algum lugar por aqui. Esse ebook vai te ajudar a tirar da gaveta aquele projeto que faz tempo que você quer lançar e que você não termina nunca. Também quero te fazer um convite. Tá vendo esses nomes aqui do lado? São os membros do Clube Donhaia. O Clube Donhaia é uma forma de você apoiar esse meu canal com uma quantia mensal e em troca disso você recebe vários cursos sobre tradução musical, mixagem, equalização, compressão. Essa lista de cursos está crescendo cada vez mais. Vou deixar um link na descrição para você também fazer parte desse clube. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e deixe nos comentários que parte do vídeo que você achou mais relevante. Aproveite para deixar sugestões de novos temas para novos vídeos. E também compartilhe com seus amigos, porque eu sei que eu estou passando informações aqui que podem ser relevantes para músicos, para quem grava sua música em casa, para quem já trabalha profissionalmente com produção musical. Enfim, pode ajudar muita gente. A gente se vê em breve. Valeu!